Olá, pessoal! Olha o nosso vídeo de hoje, mais uma vez, e como sempre, esclarecendo dúvidas, levando informação cidadã e agradecendo a você que se inscreveu aí no canal. Todas as semanas nós temos vídeos novos, informativos, levando a informação cidadã para você. E além do mais, suas perguntas, seus comentários, nós temos uma equipe respondendo, esclarecendo a sua dúvida, tá certo? Olha, o nosso vídeo de hoje vai trazer também um esclarecimento. O cidadão está na dúvida, ele diz, eu tenho uma aposentadoria por invalidez, fiz o requerimento no INSS dos 25% do Acréscimo e foi negado. Na justiça também negou. O que devo fazer? Essa era a dúvida dele. Uma situação dessa, o que fazer? Ele é aposentado por invalidez, requeriu o Acréscimo dos 25%, foi negado no INSS e na justiça. Fica conosco até o final do vídeo, que nós vamos explicar essa situação. Nesses casos, tem que analisar bem o caso concreto, tá certo? Porque realmente a legislação, a lei previdenciária, ela é bem clara quando ela diz assim que quem é aposentado por invalidez, não outro tipo de aposentadoria, mas quem é aposentado por invalidez, aquela espécie 32, aposentadoria por invalidez, né? Chamava-se, né, que agora é aposentadoria definitiva, permanente. Mas vamos para o nosso caso aqui, para ficar mais claro, vamos usar a expressão aposentadoria por invalidez. Então, a legislação previdenciária, ela diz que quem é aposentado por invalidez, poderá ter direito aos 25% de Acréscimo no valor da sua aposentadoria. Porque você pode ser aposentado por invalidez e não ter direito aos 25%. Por quê? Porque os 25% de Acréscimo é quando você é aposentado por invalidez, mas necessita de um cuidador. Você não consegue realizar os atos da vida civil, os atos rotineiros, né? Precisa sempre de uma pessoa, de um cuidador. Às vezes, muitas e muitas vezes, uma filha, um filho, deixa de trabalhar para cuidar ali da mãe, do pai, ou até um outro parente. Enfim, você é dependente de um cuidador. Nesses casos, se você for aposentado por invalidez, espécie 32, e depende de um curador, terá direito aos 25%. Eu presumo que no seu caso, você que mandou esse comentário, se foi negado no INSS e negado também na Justiça, você conseguiu comprovar que é aposentado por invalidez, mas não conseguiu comprovar que depende de um cuidador, de uma pessoa que tem que estar ali do seu lado para os atos da vida civil. Provavelmente, foi isso que aconteceu e realmente não tem direito ao Acréscimo de 25% se você não depende de um cuidador para realizar esses atos. Até o nosso breve encontro!